Vem pra cá pra dançar muito forró Bota a bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Samponeiro, puxa o foda e deixa o povo balançar Até o dia clarear Vai, vai, vamos dançar o forró Chega pra cá pra dançar Os mestres do Ceará O lito de uís que eu tô levando, é de caça Nasci da caçoeira na vontada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um divam linha Meu parentão na pistongia é a farra do raqueiro O lito de uís que eu tô levando, é de caça Nasci da caçoeira na vontada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um divampektudo Meu parentão na pistongia é a farra do raqueiro Bota a bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber E bota a cela no cavalo, que o raqueiro quer beber E o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Seu foneiro puxa o fole e deixa o torro balançar Até o dia clarear Onde dá pra deixar minha banda Os pés do Ceará Vamos lá Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Nasci com a caçoeira, namorada, mulherada Cuginada, feijada, vai rolar o rimanteiro Teu paredão na pista, hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Nasci com a caçoeira, namorada, mulherada Cuginada, feijada, vai rolar o rimanteiro Teu paredão na pista, hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer morrer, quer morrer Viva na cela do cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Seu foneiro puxa o fole e deixa o torro balançar Até um dia clarear Os mestres do Ceará Vem lá onde roubam produções Seu Piro Caracas Alô, vacilo Alô, meu parceiro rosto Vemora Vai, vai, vai Eita, só razão Vem atenção Fala, mochada linda O meu cabelo já começa prateando Mas a sambona ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou E como eu sempre digo Canta, passou Feito de garra batia É por isso que hoje em dia Ainda sorri no baileão Vai Eu acabei só com o casueiro Norte e centro sul inteiro Onde virou o baileão Se eu pereci Minha coroa de rei Essa sempre eu ouvi É a minha obrigação Minha coroa da minha voz De um baileão Esse teu chapéu de muro E também o meu simbão Pois não tá tudo Tá de presente ao museu É a hora do adeus E o início do baileão Eita, só razão Há, 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 há